Fala galerinha do nosso canal, aqui o Lucas Cavalcante novamente e meu, novamente fazendo história, é ou não é vozinha? Com certeza. Cara, eu falei pra vocês que o canal está se tornando já quase que um movimento antropológico da música gospel brasileira e estamos aqui hoje com esse ser mais histórico do que não. Cara, o maior prazer, um dos caras onde eu sou o maior fã, meu, Jorge Bruno. Muito prazer. É pecado se eu te cumprimentar agora, cara? Não, tem álcool gel aí. Ah, então, mano, prazer. Cara, muito louco estar contigo. Toma o álcool gel. Ó, aqui, ó. A vozinha já mandou o álcool, porque os negros enchem o saco. Você está entrevistando as pessoas, a pandemia não acabou. Aí eu falo, mano, mas não pode, se tiver o álcool, você não vai para o supermercado também? É, não, não tem problema. Ó, vou colocar aqui só pra vocês verem, ó. Esse aqui não é nem o álcool. Esse aqui não é, é 70. É 70. Esse aqui arranca a mão já. Esse aqui já arranca tudo, você mata tudo. Só que é líquido, né? É, isso é líquido. O bom do álcool gel é o tempo que ele permanece em contato com a mão. O álcool líquido evapora muito rápido. E pra ele fazer o efeito, ele tem que estar em contato com a sua mão mais tempo. Por isso que o gel... É por isso que eu quis entrevistar o resgate. É por isso que eu quero entrevistar esses caras, mano. A minha mulher é engenheira de qualidade e de segurança de alimentos. Nossa! Então ela... Limpeza, esse negócio de limpar a superfície, de... Cara, uma pessoa do worship não saberia isso. Não, não sabe. É igual, quando eu converso com as pessoas, quando eu converso com alguém, eu converso olhando os dentes. Oi, eu sou... Eu tinha um presbítero na igreja e ele falou assim... Ele usava dentadura, ele ficou chateado uma vez. Ele falou, você fica olhando pros meus dentes, pros meus dentes. Desculpa, é que eu... É minha formação, né, meu? Eu não consigo. Eu tô falando e já tô vendo. Aqui não é dente, ali é dente. Aqui precisa trocar, aqui não precisa. É formação, né, meu? Eu sou... É, eu sou dentista. Exatamente. A minha mulher, quando eu vou num restaurante, ela fica olhando a temperatura do alimento que chega, se o alimento tá muito tempo exposto, se não tá... Às vezes eu falo, para, não consigo, né? Tá vendo, cara? Pô, você tá... É que todo mundo me entenda, inclusive o Valzinho, que às vezes me enche o saco porque eu faço isso. Cara, eu sou psicólogo. Quando eu vou escutando o discurso da pessoa, eu falo... Você vai analisar, você vai dar um diagnóstico. Tem isso aqui. E não é uma coisa, não é que você quer ficar vendo, ó, você tem o Tara por Kari. Não é, o negócio salta pra você. Putz, eu tô olhando. Se o cara tem aparelho, se não tem, se ele usou, se não usou, se ele poderia usar, se não poderia. Você exerce a profissão hoje? Não, não. Você não exerce, cara? Você nunca tirou um tártaro, assim? Não, já exerci. Depois foi pra um show, assim? Já. Mas eu, quando eu fui pra faculdade, foi 89 eu entrei na faculdade. Eu entrei tarde na faculdade. Nós já tínhamos o resgate. E eu já tinha anos com o meu irmão numa outra banda na Igreja Batista, então a música já tava dentro da gente, tanto eu quanto ele. Então eu fazia faculdade integral e a noite tinha escala de louvor lá na igreja, né? Na Lins. Então, mesmo me formando, não era. Quando eu saí, abri o consultório, meu pai me ajudou bastante. Quando eu saí, já tinha um consultório meu particular. Caramba! Já caí pra cima, casei e caí pra cima. Mas aí eu fui pra renascer, na renascer a vocação pastoral, ela aflorou mais forte. E aí não fazia sentido, o consultório não fazia sentido. Aí eu fechei, ele ficou fechado uns dois anos, eu acho. Um ano, um ano e pouco. Ainda voltei a atender, a clinicar depois mais um pouco. Mas aí em 98, eu formei em 93, em 98 eu larguei de mão. Trabalhei cinco anos como dentista. Caramba! Foi o suficiente. Mas hoje você não volta mesmo, assim. Quando eu voltei da renascer, quando eu saí da renascer em 2010, eu já estava fora do consultório desde 98. Saí da renascer em 2010 e aí, um pouco antes de sair, eu pressenti, eu já sabia que ia sair. Meus dias estavam contados, eu estava só orando e falando assim, Senhor, prepara a melhor maneira, né? Eu tenho família, tenho filho, tenho... Prepara as coisas, né? Tinha meu irmão na igreja, eu na igreja, a banda, o Amilton estava lá em Recife. Então a gente tinha todo um... Não dá para mexer, né? É igual xadrez, é igual... Pode mexer aqui, mexer uma peça aqui. E aí eu acabei encontrando em 2007, 2008, encontrei um amigo que também era da Igreja Renascer. Eu tinha sido pastor dele há uns anos atrás. E ele tinha uma clínica, ele me encontrou do nada numa loja de imóveis e falou assim, Você não quer trabalhar comigo? E eu orando naquela coisa, Senhor, prepara a minha saída, né? Eu falei, eu quero. Aí eu fui lá, quando eu fui lá, ele falou assim, ó, eu estou fazendo implante, eu fazia horto, agora estou fazendo implante. Acabei a especialização, você não quer fazer horto? E aí você assume aqui, trabalha com horto, com clínica geral. Falei, vamos? Aí me matriculei e comecei a fazer um aperfeiçoamento, um antes de fazer especialização, né? Fui fazer o aperfeiçoamento em horto e, pau, comecei a trabalhar com ele. Como pastor, como bispo ainda na Renascer. Ele ia passando os pacientes e eu fui, voltei a estudar, peguei mão de novo. Caramba! Fazia canal, atendia e fui fazer o curso. Mas aí, acho que foi em 2010 que a gente começou a igreja. A Casa da Rocha. A Casa da Rocha. Eu já estava na fase, já era um curso de dois anos e meio, quase. Eu já tinha acabado a parte teórica, a parte laboratorial e a gente estava na parte clínica já, atendendo o paciente. Cara, e aí me deu um negócio assim, a igreja já estava andando e eu falei com a Cláudia e minha esposa, eu quero fazer teologia. Ela falou assim, você não acha melhor esperar um pouquinho, esperar passar? Mas me deu uma angústia assim, eu me lembro sentado estudando o crescimento ósseo de adolescente, do tuber da maxila, quanto que ainda cresce, quanto não cresce. Eu sentado ali, a gente tinha o culto de domingo na igreja, era uma só igreja Casa da Rocha e de quarta-feira a gente fazia pequenos grupos, eu tinha um pequeno grupo lá na Zona Leste. E o curso era bem de quarta-feira, o dia que eu tinha o pequeno grupo à noite, então eu ficava o dia inteiro fazendo o curso e à noite eu ia fazer a célula. E aí eu sentado lá e o cara falando do crescimento ósseo, do ósseoclasto, do ósseoblasto, eu falei, meu, não dá, eu não consigo, porque se eu quiser ser pastor, eu vou ter que mergulhar no estudo e se eu quiser ser dentista, eu vou ter que mergulhar no estudo, porque ambos estão num ponto de início, né? De crescimento. De crescimento e eu não consigo dar conta dos dois, a minha cabeça não dá conta dessas duas coisas. Aí falei pra Cláudia, Cláudia não vai dar. Aí falei com o dentista e disse, meu amigo, o cara de Deus que me ajudou por uns 3, 4 anos, foi a minha saída da renascer e colocar a cabeça pra fora assim, né? Então ele, putz, me ajudou pra caramba. E aí eu falei com a minha esposa, falou assim, ó, não vai dar, não vai dar mesmo, eu vou fazer teologia, nós vamos ser pobre. Falei, brinquei com ela. Mas eu não vou seguir, não vai dar. Aí falei com o meu amigo, encerrei uns clientes que tinha, passei pra ele outros, larguei mão do curso. Me deu um pânico, me deu um pânico assim, sabe? Um negócio, eu nunca mais voltei pra escola. Assim, sumi da escola. É um negócio de louco, meu. E aí fui fazer teologia. O assunto com você mesmo, de si pra si mesmo, era de crescimento, né? Você sacou, né? Você tava falando do crescimento do osso, lendo sobre crescimento, crescimento e Jesus. Eu conheci que crescer. Não, eu tinha que investir, porque assim, não dá pra ser um bom dentista se você não se especializar, se você não estudar, se você não se... Você tem que estar dentro daquele mundo ali e sempre se desenvolvendo. E também não dá pra ser um bom pastor se você também não estudar. E naquele momento eu precisava estudar e eu não ia conseguir dar conta de cursar dois cursos tão distintos e me dedicar com afinco às duas coisas. Talvez, se eu já fosse um dentista com especialização, poderia ser, porque pelo tempo que eu tinha, né? Sim. Talvez eu conseguiria fazer um curso de teologia já com uma clientela andando e mais estabilizado. Mas aquele era o momento que eu tava retomando, era arregaçar as mangas e cair pra cima. Não pode recusar nada, você tem que ir pra cima. Aí eu falei, ou vou pra cima como dentista ou vou pra cima como pastor. Já tinha feito uma decisão dessa em 98. Mas aí me vi de novo com ela em 2008, acho que foi. 2009, 2010. 2008 eu tava estudando ainda. Aí eu larguei, mas sem arrependimento, sem dor no coração. E hoje? Hoje eu acabei lá no Servo de Cristo, eu encerrei a minha parte teórica, mas eu ainda tenho duas matérias que eu tô finalizando uns escritos pra entregar. De teologia? De teologia. Você tinha falado pra mim no papo que a gente teve que era meio que um mestrado. Então, o Servo de Cristo é um seminário chinês, de uma missão chinesa implantada no Brasil. E eles não têm curso de formação, eles não têm graduação em teologia. Quando eu fui pra lá, a gente tava conversando com o Ziel, que é o diretor lá, ele falou assim, a gente pensa que o Brasil não precisa de um pastor que acabou de fazer graduação, que tem 22 anos de idade e vai assumir uma igreja. Porque a gente tem o entendimento que a igreja brasileira precisa de um cara diferente de um jovem de 22 anos. A igreja tá doente, a igreja tá demandando uma outra visão e ela precisa de gente vivido, formado e que tem uma graduação além daquilo que já tem. Então, ele só investe em pós-graduação. Só tem curso de pós-graduação lá. E esse curso, mas é engraçado o curso, né? Eu fazia teologia, eu e o Zé, a gente foi pra faculdade de teologia metodista livre. Vamos fazer metodista livre, eu e ele. Pô, metodista livre. Mas era uma pós-graduação também. Sim. Era uma pós de dois anos, EAD. Putz, mas EAD é um negócio complicado. A minha, que eu tô terminando agora a teologia pela Rui de Ramos, é EAD. É terrível. Agora, a base, a premissa filosófica que o diretor falou aí, como que é o nome dele? O Zé Machado. O Zé Machado. A premissa que ele traz, cara, é bem polêmica. E é algo que parece, poxa, eu já venho pensando isso há um tempo e eu fico feliz em saber que alguém, olha só, eu penso nisso daí, eu sinto que a igreja brasileira, ela tá nesse movimento de muita molecada, muita molecada, pô, vou aqui no bom sentido, muito jovem. É, mas ainda aquele lance que a gente fala na internet, tipo, cagando regra. Aquela galera que tem um ímpeto tudo, mas sem raiz. Porque já vem de um mundo um tanto alienizado já, e aí tá estranho, cara. E eu vejo, inclusive, na própria filosofia pós-moderna, o pessoal falando que a primeira geração que nós estamos agora, nos anos 2000, é a primeira que os filhos estão sendo cuidados pelos avós, assim. Porque antigamente o jovem crescia, saia de casa, depois cuidava dos pais, etc. Hoje os pais cuidam dos filhos e dos netos. Porque há uma crise da juventude hoje, de responsabilidade, ou mesmo de algum comprometimento com alguma coisa, que é o que você via, sei lá, desde a época da ditadura, o regime militar, sei lá. O próprio período ali, pós, diretas, que tinha uma juventude muito louca, comprometida, que seja, com sexo, drogas, alcool, mas tinha alguma coisa. Hoje, qual é a ideia? O que você pensa dessa juventude? Eu não penso nada. Eu não sei te dizer, eu não tenho um pensamento formado sobre isso. Eu sei que essa pós-modernidade que a gente vive é esquisita demais, mas eu não sei, não tenho um pensamento formado. O que eu sei é que a demanda da igreja, eu aprendi isso no seminário e eu tenho visto isso nesses dez anos que a gente está com a Casa da Rocha, é uma demanda de gente que precisa de... Não é assim, aceita Jesus e vai para o céu, sabe? É gente com problemas muito mais difíceis de serem solucionados, que não tem solução, que tem que ter alguém caminhando junto, suportando. Tem que ter gente com uma casca um pouco mais grossa para sentar perto e para andar. A gente tem que ter uma teologia que confronte esse sistema que a gente vive. Então, eu achei muito interessante a opção deles assim e esse entendimento que quando eu era cristão em 1980, final dos anos 70 e 1980, que o Brasil é o celeiro do mundo, que vai formar pastores, que nós vamos evangelizar a nação. Já íamos muito disso, cara. É, mas chega agora, a gente depois de 20, 30 anos disso, 40 anos disso, a gente tem um mundo de gente que a igreja já quase destruiu, matou e você tem que trabalhar com crente, você precisa dar um jeito na vida do crente, porque ele está destruído pela estrutura da igreja. Não que a gente não tenha que evangelizar, a gente evangeliza, tem a missão, tem tudo, mas a igreja hoje, ela padece de pessoas mais bem preparadas, eu acho, mais bem fundamentadas. Cara, tem uma coisa que o Zé falou na entrevista, que a gente fez com ele há vários anos atrás, né, Rosinha? Há uns quatro anos, sei lá. Cara, parece que tem alguma coisa que você está dizendo, onde, o que ele está dizendo é o seguinte, cara, eu resumo na música de vocês, onde diz assim, nós pregamos para um crente, mas ele não se converteu. É. Porque, tipo assim, parece que tem uma coisa, e ele faz essa crítica lá no vídeo, que é do manto, do, sei lá, do xabá, do xofar, uma galera que fica numa linguagem, que não diz muita coisa, e o cara aí está precisando de comida no prato, sabe? Ou, ele está passando por problemas terríveis, inimagináveis, e que aquele cara que está falando do manto, não sei o que, o cara nem imagina, e ele nem tem estrutura para escutar, e ele não sabe lidar com aquilo. É mais ou menos isso que você está dizendo? Então, a gente, uma vez no seminário, a gente estava levantando problemas que a gente identificava na igreja de hoje, do Brasil, e eu lembro que na época, já tem bastante tempo, eu falei que a nossa igreja, ela é muito judaizante, né, nossa igreja evangélica. Ela é cheia de ritos judaicos, né, a gente renega os ritos pagãos, né, renegamos os ritos católicos, então a gente renega o santo, a eucaristia, a mariologia, eu renego um monte de coisa, mas eu me volto para o texto sagrado e eu pego tudo aquilo que é sombra no Velho Testamento das coisas do novo, transformo aquilo em atitudes religiosas e a igreja está cheio disso. Mas eu fico me perguntando o quanto disso é conversão, assim, é Deus transformando a vida e o coração do homem e o quanto isso aí é só um disfarce da pós-modernidade, dando para o cara o ídolo que ele quer e sensações rápidas, fáceis, mas que não tem nada embaixo. E eu estou terminando um trabalho que eu estou acabando agora, é um do Michael Gohin, do Missão para a Igreja Hoje, e ele fala sobre a conversão como esse processo comunitário onde não é a salvação, não é só a minha escolha por Cristo determinante se eu vou para o céu ou não. Aceita, você quer estar justo, então eu te dou as quatro leis espirituais, aceita Jesus se você quer ir para o céu ou não aceita se você quer ir para o inferno. E aí ele vai dizer assim, não foi isso que Jesus veio dizer, a primeira coisa que ele falou foi o reino de Deus está entre vocês, ou seja, há um aspecto da manifestação do reino que faz parte da obra salvadora de Deus em Cristo para nós. Então é só quando a pessoa entra nessa atmosfera do reino que deveria ser a igreja, e é nessa atmosfera do reino que é a igreja que essa pessoa que acabou de entrar, ela checa e confere, ela valida todas as histórias bíblicas na vida daquela comunidade. E é nesse processo em que o reino já se faz presente, ainda não na sua totalidade, mas já se faz presente na vida daquele povo, que aquele cara vai lendo a Bíblia, vai andando, ele vai percebendo e Deus vai fazendo essa obra dentro dele, em que ele vê, puxa, isso aqui que está na Bíblia é verdade, não só porque eu acredito que a Bíblia é verdade, mas porque eu estou vendo que isso aqui é verdade na vida do seu Antônio, a Dona Maria, do Chiquinho, do meu amigo, a Bíblia está sendo validada aqui dentro, então é nesse ambiente do reino que essa pessoa é salva. Mas se a igreja não se dispor a ser esse ambiente, que receba a pessoa e caminhe com ela, mostrando para ela que a palavra de Deus, ela é verdade e ela é passível de ser vivida? Sem isso é difícil, mas essa igreja hoje que ela é um fast food, não tem, você não tem essa convivência. E a igreja, de um lado você tem o fast food e do outro lado você tem uma igreja arrotando a super santidade. E essa igreja que arrota a super santidade, ela não aceita que o pecador adentre as suas fileiras porque você não é digno da nossa igreja. Então ele não pode entrar nessa aqui, que talvez tenha um evangelho um pouco mais sólido, mas que não aceita o pecador. Esse aqui ele aceita o pecador, mas ele não dá o evangelho para o pecador, ele dá uma sensação pós-moderna. Então o cara fica entre a cruz e o punhal, é difícil o cara entrar num ambiente onde ele vê o reino de Deus. A igreja é o reino de Deus, aqui já e a gente vai nesse reino, Cristo vai restaurar a gente, nós vamos ter o corpo regenerado e a gente continua. Mas a vida que Cristo nos deu já começou aqui com a gente. E sem essa comunidade é difícil. E você conduzir uma comunidade dessa, você não pode ser um cara contaminado pelo pós-modernismo, mas também você não pode ser um cara plural, pluralista no sentido de aceitar toda essa doideira. Eu não posso nem estar fora nem estar dentro, eu tenho que entender e eu preciso dar o evangelho para esse povo aqui. Mas também não posso ficar rotando santidade ao ponto de eu, em cima de uma religião e de normas e de metodologias talvez mais antigas, eu restringir o povo e não aceitar que o pecador adentre e ande comigo lá dentro. E acreditar que dentro desse ambiente do reino o evangelho vai fazer sentido para ele em algum momento. Que é essa atmosfera. Sim. Mas assim, em termos pragmáticos, o que é essa igreja que traz essa atmosfera no dia a dia? Porque você usou uma metáfora do fast food, que é o que a gente usa mesmo e faz sentido. Mas a pergunta que se faz é por que nós precisamos do fast food? Cara, trabalha pra caramba, eu não tenho tempo para ficar olhando se a comida tem glúten ou não e aí é mais fácil o fast food, porque como eu estou num corre e numa pressão de mercado, de trabalho, de tempo, o fast food acaba sendo uma possibilidade de matar a minha fome ou de maneira pseudo, mas há uma sensação, há um gozo e eu já parte para a próxima. Essa metáfora cabe na igreja? Quer dizer, esse discurso da mensagem fast food, ele não vem responder também a um povo que, cara, não mande eu ler a Bíblia, ou melhor, não mande eu analisar as letras do resgate, que é muito difícil, deixa eu cantar um negócio que repete, é mais fácil, eu choro, eu purgo os meus sentimentos, eu tenho uma coisa catártica ali e valeu, cara. É isso, quer dizer, como, o que que essa igreja pragmaticamente falando que estabelece esse ambiente para que essa pessoa se interesse em analisar uma letra do resgate? Então, não sei. É isso que desde 2010 a gente vem tentando fazer. Essa é a nossa busca, a Casa Rocha, conseguir ser uma igreja onde um cara entenda o reino, viva o reino, seja transformado pelos valores do reino, viva, seja a imagem e semelhança de Cristo. Mas eu acho que a vida inteira foi assim. Eu acho que o ser humano sempre quis atalhos. É que agora a gente vive um momento muito em onde isso é muito exacerbado assim. Mas o homem sempre quis atalhos, sempre. Esse nosso momento, acho que ele é mais acentuado. Mas é bem isso mesmo. Outro dia eu vi um artista fazer uma propaganda de um aplicativo. e era um aplicativo que, por áudio, ele dava o resumo dos livros. Ah, sim. Mas é tipo um resumão assim, para você escutar. E ele, então, você não precisa mais ler, você agora... Dez minutos, tem um app disso aí. Eu falei, não. Eu fiquei pensando comigo, você é um artista. Você é o cara que tinha que ler mais. Você é o cara que mais tinha que ler, porque a arte, ela tem essa... Eu acho que a arte tem essa missão de ensinar, né? De romper também. Pô, a arte é arte. E você com a sua arte. Você que tem uma dimensão a que você desconhece. Tem milhões de pessoas que ouvem o que você fala, o que você canta. Você vai dizer que não é para ler. Aí, o cara, num país onde os caras já não lê, né? Eu falei, pô, desgrila. Eu não posso falar um negócio desse. Um país tão acéfalo, tão carente de, sabe, de estudo, de conteúdo. O cara vai dizer um negócio desse. E eu falei, pô, aí nós estamos lascados. Mas, cara, assim, então, agora você com o esgobo interessante. Quer dizer, um país tão acéfalo. Como uma banda sobrevive há mais de 30 anos com um estilo de composição absolutamente céfalo? Quer dizer, cara, de... é contra a cultura. O resgate é uma contra a cultura. O evangelho é contra a cultura. Então, mas... O evangelho é a contramão do sistema desse mundo. Nós vivemos num mundo de um sistema anticristo. Anticristo, pra mim, é um sistema. Ele não é a prefiguração de um ser humano. Ele é um sistema anticristo, que se manifesta em várias áreas da sociedade. Então, o cristão, ele vai ser sempre um anticristo contra a cultura. Porque a palavra de Paulo é não vos conformeis com esse mundo. Pois é. Então, eu estou sempre lutando contra esse mundo aqui. É que o evangelho acabou criando um mundo paralelo, né? Que é conforme esse mundo aqui também. Aí é embaçado. A gente sobrevive, eu acho que como um... Como um monte de artista. Tem um monte de artista que sobrevive sem a máquina da mídia, da... Antigamente era rádio, era o que pagava jabá na rádio, o que pagava o pagá. E você sempre teve artistas que andaram meio que ao lado desse movimento. E que andaram e andam e são inteligentes e falam coisas que são coerentes e importantes. E você tem gente que está dentro da indústria, mas se mastigando chiclete, né? O primeiro que eu estava no greco de uma música, ela falava disso. Você mastigar um chiclete que já não tem gosto, mas... Mas só uma cigana porque é indústria, então tem que vender. Irmão ouro com flor, com ouro, e aí vai. Pega a fixação apenas do mastigar. É o... É moda, né? É esse momento aqui, essa música que está pegando, essa aqui que vai vender, é, sabe? Como se diz, quem come qualquer coisa está sem mastigar. É, estou com a minha. Mas você sempre tem os caras que não, porque eles estão fora desse eixo aqui. Vez ou outra eles... A mídia acaba tendo que tocar a música do cara e ele aparece, mas ele está cedo. Quando você escuta a música dele e desse aqui, ele fala assim, pô, esse cara aqui está falando coisas que, pô, é diferente. A rima dele é diferente, a construção dele é diferente, ele fala de coisas... Ele tem reflexões da vida, ele não está só construindo estrofe para rimar e para acabar e para vender. Ele está falando da vida, ele está... Então, eu acho que a gente está nesse, nessa pegada aí. A gente faz música dentro da nossa perspectiva teológica, né? Da nossa... Mas, cara... Porque antes, desde que a gente começou, a gente já tinha umas músicas meio fora assim da curva, né? Então, sempre, esse é o lance. O resgate, mesmo na saída, no hiato ali, ou enfim, no corte, o rompimento com a Renascer, aí... Eu como... Eu posso estar totalmente errado com o que eu estou dizendo. A vózinha é obcecada no resgate, né? Gosta demais do resgate. Aliás, se perguntar para a vózinha todos os nomes dos CDs, eu sei de todos, mas eu não sou tão fã no sentido de saber nome por nome. Cara, eu não sinto que teve uma mudança... Nossa, agora o resgate... Vocês mantêm uma linear... É uma estrutura muito forte. Eu não sei o que dizer. De letra, de composição... Aliás, me permita aqui até uma espécie de uma crítica como fã. Essas últimas músicas que vocês lançaram, eu só achei que faltou um pouco mais de distorção. Foi sempre que os caras estão mais pagadão, os caras não estão meio de boa. A ideia é que nós tínhamos, ao longo da nossa história, três processos de composição que ficaram muito claros. O primeiro deles, o Zé trazia uma música pronta. Ele fez uma música. Ah, legal, vamos ensaiar. Tem que sentar os quatro, liga as guitarras, liga o computador e compõe a... Faz arranjo de base e tal e toca a música dele. Aos poucos, a gente começou a fazer música juntos. Então, senta... A gente está aos quatro tocando e constrói uma estrofe, canta um lá-lá-lá. Poxa, isso aqui vai ficar legal. Grava, guarda. Aí o Zé levava esse material pra casa e ficava ouvindo aquilo, daquele lá-lá-lá. E aí montava a letra. Caramba! Ou a gente já chegou a sentar e fazer a letra e a música juntos. Não foi muito. E a época que mais aconteceu isso foi a época do Prezi, 2000, 2001, 2012. A gente conseguia sentar com mais tempo e fazer... E saiu muita música, sim. Mas agora, nessa última fase, e principalmente com essa última agora, com essas 30 músicas, foi que as músicas nasceram muito na casa do Zé e ele com o violão. Ah, entendi. Então, quando você pega o violão, a gente brinca, né, os quatro. Se a gente sentar e vamos tocar, saem uns quatro, cinco riffes e umas quatro, cinco estruturas de música. Caramba! Não sai letra, mas sai quase uma música aqui, e depois ela vai sendo trabalhada. Mas se o Zé senta com o violão, sai coisa de violão, sabe? Tanto é que dessas 30 músicas, tem várias delas que eram riffs prontos. Estruturas que a gente foi fazendo aos poucos e foi guardando, guardando esse riff aí. Não é música. É um riff. O Hamilton tem dessas, né? O cara, acordei com um riff hoje, ele grava e manda. Aí eu zé ouve um riff, ó legal. Ele monta mais estrutura, monta mais trofe, monta um cor. Às vezes o grito já manda com uma bateriazinha. Aí a gente senta pra ensaiar e monta a música. Mas como o Zé fez muita coisa com violão, veio muita música. Que quando a gente sentou assim com essa aqui, é uma música de violão. Vai ser uma música meio... E quando a gente tinha pensado nesse disco aqui, lá atrás, é que o Zé não quis, né? O Zé é fogo, meu. O Zé, assim, o Hamilton, o Marcelo, sempre vão com ele. E eu sou o único que vota contra. Porque é uma briga entre os dois irmãos. Mas aí, como o Hamilton e o Marcelo ficam com ele no voto, eu sempre perco. Aí, o que o Zé quer. Ou a briga de família. Mas eu falei assim, a ideia de fazer 30 músicas, ela já vinha lá de trás. Vamos fazer um álbum com 30 músicas. Eu falei, Zé, então eu falei, vamos fazer um álbum assim. Um álbum só com música, só os quatro. Porrada, assim, só nós quatro, igual era no começo. Aí, a gente faz um mais praise e um mais acústico. Eu falei, legal, mas o mais praise, mais Southern Rock, tem que ser igual o praise. O nosso praise foi o nosso disco que mais vendeu. Olha isso, olha. Foi disco de ouro, passou de 100 mil. Mas era um disco para a igreja. Eram canções para a igreja. Ele destoa um pouco das nossas composições. Tem um monte de sal no cantar. Tem sal. Não tem aquelas matrizes de intelecções e tal. Não tinha isso. Ele é bem objetivo, assim. Fácil. Ele é bem pobre. Eu falei, vamos fazer um disco assim. Porque se a gente quer voltar para o mercado, se a gente tem algum sonho ainda de tocar, de permanecer vivo, a gente tem que tocar música para a igreja. Porque quem consome a nossa música é a igreja. Não é o mercado de rock. A gente não é o público do Barão Vermelho que consome a nossa música. É o público de igreja. Ele consome a nossa, a oficina, a do, sei lá, da Cassiane e outras coisas, né? Mas ele não queria de jeito nenhum. Um dia, um dia, um dia, um dia. Não, não consigo, não saio, não consigo mais fazer. Mas assim, a gente foi fazendo o disco ao longo dessas 30. Todas as músicas são dele. Olha isso. Saiu tudo da cabeça dele. Foi uma diarreia de composição. Não, assim, cada sentada saia três, quatro músicas. Dá para perceber isso com as músicas aí. Aconteceu. Ele estava lá inspirado. Mas a ideia era que a gente tivesse um... Agora que a gente fez o disco, a gente fez o disco físico, que saiu o álbum físico, só para fã, são três discos. Um é mais rock e um é mais, essa música, mais Southern Rock. E uma mais acústica, só voz e violão. E até o fato de ser só voz e violão e ter várias assim, com percussãozinha, é porque para você lançar 30 músicas, mixar, produzir e fazer em 10 meses, tem que ter uma que é só voz e violão que vai ficar mais fácil. Exatamente. Mas era parte da nossa ideia desde o começo. Mas eu não sei dizer isso. O que eu sei é que é assim, ó. Nós temos uma vida de igreja. Todos nós. O vô do Hamilton era pastor batista. Eu fui para a igreja com meu irmão em 1978, a gente era bem novo ainda. Nós tínhamos acabado de fazer a primeira comunhão na igreja católica. Minha mãe foi para a igreja evangélica e a gente foi junto. O Marcelo também. Então a gente tem uma vida de igreja, de igreja batista, de assembleia, de união de mocidade, de acampamento, escola dominical. A gente tem uma vida de igreja. Então essa coisa de igreja, de comunidade, sempre foi muito viva e importante para nós. Nós crescemos dentro desse ambiente assim. A igreja foi a nossa vida. Então a banda, a vocação pastoral, a vida profissional, sempre foi permeada pela igreja. Então a nossa música sempre teve dentro desse universo aqui. Quando a gente foi para Renascer, eu acho que nós tivemos composições mais... Confessionais, né? Com a Renascer. Confessionais com a Renascer. Por causa da... Da gente estar lá. Então a gente, por exemplo. A gente não tem teologia, a gente não choqueia. Tudo é verdade na música. Eu estou fazendo uma música que só tem a gente. E tudo que aconteceu na música é verdadeiro. Mas ela tem uma conotação bem revanchista, assim, contra o sistema religioso. E dizendo que nós aqui é que temos a razão, né? Aquele sistema que você está dizendo é aquele mais erudito. Mais erudito. Mais presbiteriano, batista, assembleano. Metodista. Metodista. Não, aqui é a gente que tem. Então para a gente cantar ela de novo, a gente teve que suprimir umas estrofes, umas frases. A gente canta só um pedacinho no show. É o meu, cara? Qual é isso? Não dá para cantar, né, meu? O Dudu fez um riff de uma música, Meus Pés. Ele fez um riff animal de guitarra. Eu fiz um riff de guitarra, ele falou. Aí o Zé, ah, não fez nada. Eu fiz. É legal para caramba. Ah, essa música é maravilhosa. E ele gravou, o Déio gravou o riff para mostrar para a gente. Ah, foi o Déio, cara. Aí o Dudu compôs o riff na mão, no teclado. Fez uma base de bateria. Chamou o Déio. O Déio tocou a guitarra e ele mostrou para a gente. Qual é o riff que eu fiz? Aí o Zé falou, legal, vou fazer uma música agora. Mas a letra, ela é completamente equivocada, errada. É louco, cara. Teologicamente, ela é toda torta. Tá, mas por quê? Onde? Ó, não só por humildade que os meus pés ele lavou, foi uma marca. Foi uma marca e uma cura. Foi uma cura. Que me cura e... Que me empurra, não é? É que me cura. É porque isso aí vinha de uma pregação do Estevam. É do Estevam, que até ele está lá, inclusive. Tipo os pés apostólicos. É, eu sim. Meus pés são apostólicos. Sim. Cara, meu pé não é apostólico, né? Meu pé é meu pé. Então, esse triunfalismo que ele jogou junto com essa apostolicidade moderna e pós-moderna e uma teologia meio equivocada. Então, a gente classificou essa música, é uma super música, mas ela tem uma teologia torta. Não dá para cantar isso aqui. Tá, mas me permita só uma questão para você me ensinar, então. Porque quando eu penso a música, tudo bem, tem a coisa do pé apostólico, você cuida a renascer. Eu sempre pensei isso. Até no clipe, já mostra ele andando, o Estevam com os seguranças dele do lado. Fica olhando aquilo, os seguranças andando, os negãos. É, fazia todo sentido para a gente lá, né? Isso. Mas assim, cara, não dá para também pensar que quando ele lavou os meus pés, no sentido de que também é uma marca, mas marca onde? De cumprir o ID. É um problema pensar isso? De que ali, cara, ali é o pré-atos. Ali, eu sempre encarei assim. É, mas... De um empurrão, você fala agora, ID é a grande comissão. Eu sempre entendi por essa via, tirando os excessos e tal. É. Putz, você tem que dar uma certa torcida. Tá. Na literalidade da música. É, você precisa olhar para o texto, você tem que levar para o texto esse seu viés do ID. Tá. Para esse momento do cenáculo, em que ele tira a roupa, a bacia está lá, a toalha está lá, porque isso é costume judaico, é tradição. Alguém tem que fazer isso, porque isso é tradição. Só que todo mundo entra na sala, não tem nenhum servo, na sala só tem os doze, e ele... E ficou todo mundo... Assim, Horácio, né? Horácio. Maurício de Sousa. Mão curta. Eu não, eu não... Horácio. Jesus, Jesus sabia, ele pega a toalha, ele pega... Então, eu acho que ali está muito mais uma lição de humildade, de que tipo de serviço eles vão... Ah, tá. Com que tipo de serviço eles vão servir o mundo lá fora, que não é com arma, não é com... Não é na guerra, não é puxando a espada para cortar a orelha, é como servo, é porque foi assim que ele veio, do que eu acho que até cabe dentro dessa perspectiva, esse é assim que nós vamos, esse é o nosso id, nós vamos como igreja, nós somos uma contracultura, nós não nos aliamos ao Estado, não é por força, não é por poder, nós vamos servindo, nós vamos em humilhação, nós vamos carregando a cruz. Nós vamos ser odiados, inclusive. Nós vamos ser odiados, eu consigo encaixar talvez... É um anacronismo, mas eu consigo colocar lá dentro. Mas não como a música ela traz, aí não dá, a gente teve que tirar. A gente fez uma legal também, que foi o... A Babilônia caiu. Nossa. Que a gente acabou dando a música para sair no Renascer Praise, e é um rock and roll legal para caçamba, né, meu? Mas que na época, como o Estevam estava preso, e a Sônia, o grande alvo... Olha a situação que você estava lá. O grande inimigo a ser batido era a Rede Globo. Eles eram a Babilônia. Então, quando a gente faz, quando o Zé traz a música, e a música cai dentro dessa fervura de ninguém mais aqui na igreja agora assiste a Rede Globo, porque é o diabo, porque é não sei o quê. Então, a música acaba sendo uma... A música é abraçada como sendo a música contra a Rede Globo. Pô, estragou a música, agora a gente não pode mais cantar a música, a gente não canta mais. Então, ficaram, algumas ficaram pelo caminho. Não são muitas, mas algumas ficaram e a gente, pô, essa aqui... Tem uma outra, é... Eu Vou Chegar Lá também, é uma música... É uma fase assim, meio de transição. Eu Sei Que Eu Vou Chegar Lá... Tem uma que é de José, o Zé fez uma música do José também, que saiu junto com o Rio. Eu nem sei como é a música. Agora eu quero ir mais longe do que o Simples Mortal, quero ir em um lugar mais distante. É um negócio meio... É um programa do CD... É do 15 Anos. A gente lançou o 15 Anos uma coletânea com três músicas inéditas. Uma era o Rio, que a gente tocou bastante. Aí tinha essa música aí, que eu não lembro o nome, que é bem ruim. E uma que a gente fez, uma que a Fatim participa, que é o Meu Lugar. Nossa. Uma 6x8. 6x8, 3x4, ela varia assim. E aí... Mas essa aqui tem uma teologia esquisitinha, assim. E tem mais, deve ter mais uma outra que a gente acabou, ao longo da jornada... Em contrapartida, cara, Babel, por exemplo. Essa... Ah, vai Babel. Cara, eu vejo um clipe com crianças imitando um robô. Porque tem... O refrão é... Ah, Babel, tipo... Ah, você de novo aqui, né? Aprontando. E ah, Babel, de ó... Você vai... Você vai ensinar os caras. Tem um juízo aí. É, cara, é uma letra linda. A ponto de comentar Camões, comentar Hal Seixas. Eu acho que o Babel... Teve duas músicas que o Zé fez no seminário, quando ele estava cursando... Cara, acho que foi Sistemática 2. Tinha que ser de Sistemática, né? Pra ver essas coisas. É, que era o Isaac Sikissu. Que ele pediu os trabalhos em formato de arte. Não sei nem se foi... Porque teve... A gente fez muitas matérias juntas, mas em algum momento a gente foi separando. Eu fiz uma matéria aqui, ele fez outra lá. E na época de Sistemática 2, eu fugi da Sistemática 2, porque era o ano que eu estava fazendo exegese. E aí eu coloquei a hermenêutica junto, pra poder caminhar as duas juntas. O professor encheu meu saco. Ah, faz a hermenêutica. Eu estava duro, não conseguia fazer muita matéria. Então, só vou fazer três esse semestre, professor. Pô, então faz a hermenêutica. Você está fazendo exegese, vai te ajudar. Aí eu cancelei a Sistemática com o Isaac e fui fazer a hermenêutica. E o Zé não, o Zé fez as duas. Ah, tá. E o Isaac pediu os trabalhos em forma de arte, poema, rua. Aí o Zé fez uma música. Aí eu acho que Babel é uma delas e o Saímos. Saímos da Arca, saímos ou não sei o quê. Ele fez também dentro de um panorama bíblico que era pra matéria. E aí, tem que fazer 30, já enfia e já faz junto aqui. Vamos mandar pau. Mas foi legal. Tem uma coisa que eu queria muito perguntar pra você. Eu não tive coragem de perguntar pro Zé, cara. E como você estava colocando num ambiente bem gostoso aqui, eu vou ter essa coragem de perguntar pra você. Vixe. Tipo, devia ter feito isso. Mas assim, cara, eu fiz, eu tô terminando agora a teologia na UMESP, na Rudy Ramos, que é uma faculdade extremamente intelectualizante. A igreja metodista é uma igreja super intelectualizada. Cara, não adianta o cara, por isso que eu falo, o cara aposta ou não sei o quê. O cara, ah, porque você vai ter... Na igreja metodista é assim, prega, prega. Os caras ficam desse jeito. Deixa eu ver o que você vai falar. Não, não adianta o cara ficar... Bate palma. A igreja vai falar assim, cara, prega essa bíblia. Eu conheço gente, cara, da igreja, o cara simplesmente levanta e sai. O cara fala, não. Não tá pregando a bíblia. É uma igreja muito forte, escola dominical e tal. Então, eu gosto muito da minha igreja por conta disso. É muito... Mano, ou prega ou vaza. Não vem com papinho que você não vai dar em nada. E aí, cara, na faculdade metodista, mesmo sendo assim, cara, a gente tem um semestre que a gente estudou a Igreja Renascer. Nós estudamos. Pra falar de movimento evangelístico, ela entra como... Ela tá na emenda como aquela que abriu as portas para os fárias. Essa eu poderia dar aula. É uma tela que eu posso dar aula. Um cara ali pra pagar uma boa aula. Sabe que uma vez eu vi um cara, ele tinha um... Acho que era um trabalho de mestrado dele. Sobre o movimento... Esse movimento de música brasileira dos anos 80. E ele falou, não gostei não. Assim, do que ele falou. É. É uma visão muito ardida, assim... E equivocada. Falou muita bobagem. Eu fiquei quieto, né? Da Renascer? Não, não. Ele era um cara de... A gente já tinha saído da Renascer. A gente já tava nesse mundo respirando oxigênio normal, tudo. Mas eu ouvi o cara dando essa palestra, né? Deu vontade de ir lá. Falei assim, meu... Pô, você não sabe nada. Você tá falando de nada a ver. Não tá falando de nada a ver. Porque assim, o que eu escutei aí, e é o que eu sempre concordei, que a Renascer, ela teve uma importância do ponto de vista dos festivais, desse discurso do párea, enfim. De ter um prazer em falar, Jesus te ama, venha pra cá do jeito mais maluco do mundo. Sim. Enfim, eu sou de uma época, cara, quando eu era moleque, a minha igreja brigava que a gente ia no show do resgate, da oficina, do fruto, de quem fosse. Porque eles tem cabelos grandes, eles tem tatuagem, tem brinco. Isso é coisa do demônio, porque a Bíblia fala do brinco, que era escravo. Enfim, a gente passou pra esse problema, que era esse povo mais muito erudito. Mas é fato que a Renascer teve essa importância. A minha pergunta é exatamente essa, cara. O que aconteceu com a Renascer? Ela perdeu a mão em algum momento? E eu vou ser bem escarachado pra te perguntar. A igreja começou a crescer, ela começou a ser importante. Abriu o templo pra caramba, entrou a grana e a casa caiu? Foi exatamente isso o problema ou não? Interrogação. Não, eu acho que é uma coisa difícil de se falar. Porque eu vou ter que... Assim como o cara falou tecnicamente um olhar de fora, Eu sempre tenho o cuidado porque eu posso estar fazendo um juízo do ser humano, do Estevam, da Sônia E de tanta gente que já passou por lá ou que tá lá ainda. E eu não posso. Claro. O juízo é uma... Porque eu não tô dentro deles pra poder discernir. O meu olhar, e o meu olhar é sempre de fora, apesar de eu estar lá dentro, o meu olhar é de fora. A renascer foi uma resposta. E não é um movimento nacional. Acho que nos Estados Unidos teve muito isso e teve antes. A gente tá sempre atrasado em relação ao que acontece lá. Esse movimento neopentecostal, mas mais voltado pra juventude. Eu acho que é uma resposta há anos e anos em que a igreja foi se fechando, se fechando, se fechando. Cara, eu me converti em 79, 78, 79. Eu ouvia em casa os meus amigos da igreja. A gente ouvia Deep Purple. Eu gostava bastante, gosto ainda. Ouvia Deep Purple, ouvia Rush, ouvia Beatles. A gente ouvia Queen. Mas na igreja, a gente cantava hino. E no piano, órgão. E a gente... Eu cantava no coral com o Zé, de Beca. Então, eu tava na faculdade... A gente viveu isso aí, né, cara? Eu tava na faculdade e cantava de Beca. É que dentro da minha cabeça, eu conseguia conciliar duas cosmovisões tão distintas com a maior naturalidade. Mas se eu trouxesse qualquer pessoa pra dentro daquele mundo lá, ele ia falar assim... Cara, o que é isso aqui, né? Então, quando a Renata... A única música que nós tínhamos era Vencedores. Mas que também tinha uma característica de ser uma música dentro de um contexto cristão. Sem dúvida. Se bem que quando você ouve o Di Vento em Popa, ele é um disco... Quando eu escuto ele, eu tenho essa sensação. Eu tô escutando música popular daquela época, final dos anos 60. Dos festivais da Record, os arranjos vocais, as músicas. Os caras, aquilo lá, eles... Naquilo, eu acho que aquilo foi o... Eu tenho pra mim, né? Sem querer também desmerecer. Mas eu tenho pra mim que o Di Vento em Popa foi um grande momento de vencedores. Rompendo com aquela tradição de música americana. Cantando uma música brasileira. E conversando com a sociedade, assim, de boa. Aí ela foi subversiva, então. Foi subversiva. Pô, foi subversiva. Demais. Não era só revolucionária, era subversiva. Sim, porque você só podia cantar a música traduzida do americano, né? Exatamente. Tinha o som maior junto com o vencedor e o som maior. O som maior era o conjunto de jovens da Convenção Batista Brasileira. Pô, misericórdia. Era só hino e versão americana. Pô, hino, né, meu? Coral cantando, né? Quatro meninos, quatro meninas, com roupa tudo igual. Era o que tinha, né? Então, quando chega a renascer... E a gravadora não foi uma ideia do Estevam. A gravadora foi uma ideia do Abud, que era um cara que trabalhava lá. Que frequentava a igreja. O Estevam tentou gravar o Cátiz Barnea com a... Bom Pastor. E a Bom Pastor não quis. Então, se você não lança um disco pela Bom Pastor, você não tem por onde lançar o disco, né, meu? Porque não tem onde lançar. Então, o Abud veio com essa ideia. Vamos criar a Gospel Records. E ele cunhou esse termo Gospel. Cabeça de marqueteiro. Porque na cabeça dele foi assim. A gente quer uma igreja contextualizada. A gente quer falar com jovens. E era incrível. A gente ia lá... Cara, o pessoal do Cátiz Barnea era... Pra mim era escandaloso. Era estranho. Os caras de camiseta, sabe? Dentro da igreja. Cara, na igreja você não podia entrar de boné. Não podia entrar de short, cara. Não, que short. No acampamento de jovens não podia ir de shorts pro culto. Acampamento de jovens da Juventude Batista, você não podia ir de shorts pro culto. Nem pro refeitório. E a piscina não abria nem sábado, nem domingo. Só na segunda de carnaval. Cara, difícil. Você está no carnaval. Acampamento de jovens tem que ir de calça no culto. Tipo, é o Otoborogodó, né? E aí você tinha os... Aí tinha os malucos. E o Estevam bateu de frente e falou... Vai ficando. É isso aqui. Então eu acho que isso é um fator revolucionário, subversível, como você diz. Incrível. Ambiente incrível. Que o cara entra lá e fala... Putz, aqui eu posso ficar. As pregações de segunda-feira eram sempre uma contextualização de alguma circunstância e uma parábola. Perfeito. E uma situação de... Era só isso aqui em segunda-feira. Só isso. Então você tem a... Pô, aqui a gente pode tocar. Aqui o cara pode. Aqui dá. Aí o Abud falou assim... A gente não pode falar que isso aqui é música evangélica. Porque isso aqui não é Cassiane. Não é Denise, Luiz de Carvalho. Não é querendo desmerecer esse tipo de música. É que esse tipo de música é diferente desse tipo de música aqui. Isso aqui é uma música de igreja. Isso aqui é uma música popular brasileira. É rock, é jazz, é funk, é bossa nova. É música cultural, assim. Não sei como é que... É jornal, pô. Música normal. Sim, música normal. É isso aí. Música normal. Música. Música. A gente tem que dar um nome diferente. E aí ele veio com a história do gospel. Pô, o gospel americano. Mas que não tem nada a ver com a música gospel americana. A música gospel americana é outra coisa. Outra coisa. Esse gospel aqui é uma palavra cunhada dentro do marketing para a gente levar essa música aqui que a Renascer está capitaneando para os jornais, para os festivais. O Cássio Barnea foi tocar no Festival do Colégio Objetivo, ganhou. Aí saía a matéria, fazia SOS, pô, se encheu o Ibirapuera. Saía uma matériazinha, saía lá na Folha, no Estado. Então era uma forma de você dizer que essa música aqui é gospel. E o que é o gospel? Até o cara entender o que é, ele já escutou, ele viu que a mensagem é boa, ele não tem aquele rótulo de evangélico que já produziria uma repulsa de cara. É verdade. Então esse movimento, ele é maravilhoso. Ele é um movimento, pô, legal demais. As segundas-feiras eram extraordinárias. Seis, sete, oito mil jovens no prédio. Ficava, a parede suava, porque era muita gente lá dentro. Escorria o suor, não tinha acondicionado. Não tinha covid. Aquele bafo. Que maravilha. As paredes escorriam assim. E quando os caras iam pra frente a aceitar Jesus, era muito louco. Porque ele jogava maconha, cocaína, cigarro, camisinha. Era uma loucura. Uma loucura, sim. De centenas e centenas de jovens ouvindo falar de Jesus Cristo. Acreditando que aquilo era possível. E aquele ambiente da igreja era possível. Eu acho que algumas coisas, eu acho que elas são, elas foram determinantes pra, eu não vou dizer pra mudar o rumo, porque o rumo ele foi sendo construído. A igreja estava se formando. Então, acho que um dos pontos é a falta de comunhão. De você comungar com os seus iguais. Então, esse fechamento, só nós estamos certo. É a nossa teologia. Esse cara é religioso, aquele ali é fariseu, isso aqui é não sei o que. Então, você deixa de comungar, de conversar. Isso é muito ruim, porque a sua teologia vai sendo formada sem respirar. É verdade. Sem ser contestada. Sem ter que dialogar pra poder se fundamentar e encontrar no diálogo resposta. Então, ela vai só se fechando. E aí, a igreja teve contato com esse negócio do apostolado, né? Que é o movimento americano também. E aí, acho que esse é um segundo passo que te fecha ainda mais, porque você tem agora, nessa igreja já fechada, a figura de um ser humano que é apóstolo. E que dentro dessa teologia, ele é o cara, ele é a figura de Deus no meio da igreja. Ele é o ungido. Pô, a figura de Deus é muito, né? Não, cara. Na rádio, eles chamam ele de pai. Sim. É o pai. É a figura de Deus na igreja. É. É o ordenador. É. Então, todos os dons passam por ele, todas as ordenações passam por ele, todas as vocações passam. Ele é quem envia. Ele é quem formula a teologia. Então, não tem diálogo. Você tem uma igreja focada e centrada em cima de uma pessoa só. E aí, dentro desse pensamento teológico, você constrói uma igreja que não pode contestar essa autoridade. Então, toda a igreja, tudo o que acontece na igreja, ela é ordenado por essa pessoa. Então, todos os ministérios dependem do que essa pessoa pensa. Então, todos os ministérios que poderiam andar, não andam. Eles têm que estar centralizados debaixo de uma visão. É um clã. É. Aí, a igreja funciona assim também. A igreja, na sua parte administrativa também. No que diz respeito, por exemplo, lá na Casa da Rocha. Eu tenho uma diretoria, presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário. Eu sou o presidente da igreja. Tenho um vice-presidente, tesoureiro, secretário. Aí, eu tenho um conselho deliberativo. Que são, é como se fosse um corpo de presbíteros que toma as decisões comigo. Eu tenho três pessoas. Eu tenho pouca gente, porque no começo eu não tinha muita gente na igreja. Então, eu só tenho três pessoas nesse conselho. Tenho um conselho fiscal, que o vice-presidente se reúne com eles e checa as contas da diretoria. Bate as contas, vê se a pessoa, e presta a conta para a diretoria. Aí, juntos, junto a esse pessoal aqui, liderança ministerial. E formo um grande presbitério. Diretoria, conselho, fiscal e liderança. E com esse grupo eu converso. Cara, filtra pra cara. Administro. Eles, eu tenho, a gente vota, eu tenho um voto dentro desse colegiado. Até, outro dia nós fomos conversar sobre homoafetividade. Aí, eu passei os textos bíblicos e falei, leiam os textos, que vai ser esse assunto da nossa próxima reunião. E aí, na reunião, quando eles chegaram, eu falei, eu não vou falar. Porque se eu falar, eu vou contaminar a fala de vocês e o pensamento de vocês. Então, vocês falem e vou falar só no final. Então, vocês exponham as suas ideias. Então, eu tenho só um voto. Mas eu me considero um igual diante desse povo aqui. Se eu sou um apóstolo e eu sou o único, então eu não sou igual a eles. Eu estou acima deles. Então, a gestão dessa igreja vai ser uma gestão muito diferente. Financeiramente falando, das decisões, dos planos, dos projetos. Tudo. Está tudo confinado na mão dessa única pessoa. É uma posição teológica, mas que se, que vaza para a eclesiologia. E o dia a dia da igreja é determinado por essa visão. E foi o que nos incomodou ao longo da caminhada, depois de muitos anos, que a gente fala assim, pô, como essa teologia, na nossa maneira de ver, ela está equivocada, mas é ela quem dita o rumo da eclesiologia e até da vida administrativa da igreja. Eu tenho só duas discordâncias. Eu discordo da teologia e eu discordo da administração. Mas então eu discordo de tudo. De tudo. Mas são só dois pontos. Sim. São só dois pontos. Então, eu diria, assim, para ser sucinto, que eu acho que o grande problema, para meu ver, né? Para eles é a solução, porque é a vida deles como igreja. Mas, para mim, o grande problema é essa falta de diálogo e como essa teologia ditou o rumo de como a igreja ia ser. Então, é uma igreja cada vez mais fechada, cada vez mais dependente de uma pessoa só e que não dialoga de jeito nenhum para fora. Então, a gente queria, a gente já era bispo agora, com anos de igreja, a gente queria contribuir para essa administração, para esse jeito de ser igreja. A gente queria dialogar, mas não tem diálogo, né? Não pode nem pensar. É, a minha igreja, a gente tentava fazer eventos com a renascer... Não, não dá. Não pode. Eu lembro de, quando eu estava meio na fase aguda, assim, de sair, alguns bispos vieram falar comigo. Assim, gente que eu tinha sido diácono quando eu já era bispo. Não, veja bem, você está pensando muito, eu não quero nem pensar. A gente não tem que pensar. O apóstolo manda, a gente obedece. Eu falei, cara, então por que Deus me deu uma cabeça? Por que Deus me deu o cérebro? Se Deus quisesse, se essa estrutura que você está idealizando, ela é de Deus, então Deus ia ter feito alguns seres humanos com cérebro, que eram os que ele queria que mandasse, e um monte de sem cérebro. E o outro falou assim, não, você não percebe que ele, enquanto... Isso é parte de uma construção teológica, né? Ele, enquanto apóstolo, o que ele faz é perfeito e não tem erro. Ou louco. Como homem, ele pode errar, mas como apóstolo, nas coisas da igreja, ele não tem erro, porque é Deus que está dirigindo. Então, essas coisas, e essas coisas, elas não estavam lá nas segundas-feiras, pregando o evangelho, usando tatuagem. Essas coisas, elas foram sendo construídas dentro de uma lagoa, né? De uma teologia que não dialoga. Então, faz sentido para quem está andando aqui dentro, mas se você ousar respirar outros ares, e se você for confrontado e for dialogar, vai ruir essa estrutura. Vai sacar. É, você vai falar assim, pô, não, até porque nós não somos a única. Aí eu vou conversar com o presbiteriano, eu vou conversar com o metodista, eu vou conversar com o batista arminiano, não sei se ainda tem, mas no meu tempo o batista era bem arminiano, ou eu vou conversar, eu vou ver que não, cara, não é assim. E são servos de Deus também. Sim, Deus está lá também, a gente não tem a patente. Deus não é patenteado por nós, a mão de Deus não está só aqui, né, meu? Parece que você está dizendo o que a Melanie Klein disse, que é uma grande teórica da psicanálise. É, minha mãe gosta dela. Ela fala assim, quando você adquire um novo conhecimento, você é expulso de algum paraíso. Ah, muito provavelmente. Então assim, você acha que simbolicamente, por fim, simbolicamente a queda do, da estrutura, do teto da Renascer foi um divisor, cara? E foi um, porque eu achei muito simbólico assim, até espiritualmente, cara, a cobertura caiu. Então. Teve ali um marco para a igreja, porque me parece que, de fora pelo menos, parece que a partir daí... É, eu não sei se para a igreja, para ele em si, para a esposa e para a cúpula, mas para nós, que já estávamos num movimento de descontentamento, meu irmão ainda estava lá. Quando o teto caiu, meu irmão era para estar pregando lá, porque ele era o pastor daquela igreja, ele era o bispo nacional, o extremo tal dos Estados Unidos com a Sônia. Eles cumpriram, eles ficaram em prisão domiciliar até que o julgamento acontecesse, porque eles foram presos em flagrante. Quando eles foram condenados, eles ficaram presos alternadamente, primeiro ficou preso ele, foi uma prisão de seis meses só. O juiz queria dar mais, é que eles fizeram um acordo com a promotoria e eles pegaram a pena mínima. Ele ficou seis meses preso, voltou para a prisão domiciliar, ela ficou seis meses presa, regime fechado, voltou para a domiciliar e cumpriram mais, acho que um ano de prisão domiciliar. Então, nesse tempo todo, a gente foi segurando aqui e o Zé foi ser bispo nacional, ele pregava na sede, na Lins. Só que naquele final da semana eu estava de férias. Ele estava em Recife, quando caiu o prédio. Eu estava à frente da Renascença de Santo André. Eu estava indo para a igreja, pregar no Cudacete, a igreja caiu entre o Cudacete e o Cudacete, quando a igreja estava mais vazia possível. O cara me ligou, um assessor de um... Cara, acho que fosse o assessor de Samuel Ferreira. Porque a igreja usou, eu não sei porquê, não sei se era dele, se era do Jabes, alguma coisa assim. Me perguntando, cara, não estou sabendo, né? Aí eu deixei minha esposa na igreja de Santo André e falei, fica aqui que eu vou até a Lins, eu vou ver o que está acontecendo. E fui para a Lins para ver. Mas eu... Pode ser que tenha. Eu não sei. A gente que está de fora, a gente que está meio desligado, olhando assim, a gente é levado a tomar algumas... Chegar a algumas conclusões, né? Talvez ele ter perdido o filho e o prédio. Talvez no nosso ponto de vista, né? Talvez fosse... Não que Deus fosse fazer o mal, né? Não, não é isso, cara. Quando eu leio Isaías, que Deus cria o mal, eu acho que não é criar o mal ontologicamente falando, né? O mal... Eu acho que é Deus se usando do mal para poder cumprir os seus exígnios. Mas eu acho que é... Isso aqui deveria ter sido um sinal, né? Opa! Deixa eu... Preciso mexer nas coisas aqui. Mas eu vou... Eu vou dizer para você que... A abertura que a minha cabeça teve e esses anos de estudo, eles foram imprescindíveis para isso, se ele entra lá com esse discurso, ele destrói a igreja dele. Não vai ficar ninguém lá. Não tem... Não pode. Ficou enraizado. Sim, ele pode até fazer isso aí, mas ele vai acabar com muita gente lá. Então, assim, agora, Fiam, agora continua. Vai, vai até... Agora vai e segue a sua vida aí, mas agora não tem que mexer, né? Nem poderia. Mas a gente esperava um pouco de abertura mais na questão administrativa, das teologias, que isso fosse um pouco mais conversado, que a gente conseguisse dialogar um pouco mais, mas não. A gente achava, sim, que haveria um momento em que isso aconteceria. Talvez fosse um romantismo nosso, né? Não, vai chegar uma hora que... Mas não... E aí a tampa foi explodindo, a panela de pressão foi explodindo e ela foi explodindo em tempos diferentes, né? A do Marcelo explodiu primeiro, depois explodiu a minha, a última que explodiu foi a do Zé. A do Hamilton nem explodiu, porque ele tirou a valvulinha, sabe aquele pininho que fica em cima? Ele tirou e foi relaxando, porque como ele estava no Recife, né? Sim. E aqui o fervo, né? Que estava fervendo, a gente estava em pé de guerra aqui em São Paulo. E o último foi o Zé, o Zé falou assim, vou abrir uma igreja. Eu falei, como assim vai abrir uma igreja? Nós estamos aqui... Ó, o Marcelo, acho que há uns três anos, eu há uns dois anos já, destampados, numa situação quase insustentável lá dentro, mas o Zé era o bispo nacional. Se a gente sai, tinha que acabar com a banda, com uma irmandade, com tudo que a gente tem, que é mais precioso para a gente. Aí, como assim você vai sair? Vamos sair todo mundo, né? Vai sair todo mundo. Mas o amigo estava lá, né? Um outro... distante desse núcleo, dessa fervura que era aqui em São Paulo. Ele falou assim, amigos, eu não posso sair agora, meus filhos são matriculados na escola letiva, eu vou ficar por aqui. Então, a gente... Vocês começam a Casa da Rocha aí, vou ficar na Renascer aqui. E... Vou esperar acabar esse ano. E no final do ano, quando os meus filhos acabarem o ano, eu mudo para São Paulo, eu matriculo, porque é um movimento... Sair... Mudar de Recife para São Paulo é um movimento difícil, né? Mas aí, não deu. Já logo foram para lá, queriam saber se ele estava com a gente, se estava com ele, se estava... Aí, ele ficou... Falou, não quero nada, eu faço a transição aqui, mando o pastor, o bispo que vocês quiserem, eu vou voltar para São Paulo, eu não vou ficar aqui, não vou ficar com o rebanho de vocês aqui, nem nada. Aí, ele ficou um semestre lá, foi o tempo dele arrumar, fazer... Porque tinha rádio, ele cuidava do Nordeste inteiro, tinha rádio, tinha um monte de igreja. Eles tinham medo que ele se levantasse lá, e agora nós vamos ser tudo Casa da Rocha aqui. Aí, o bispo G foi lá falar com ele, enviaram o bispo, ele fez a transição assim, de boa, chegou junho, encerrou o semestre, ele viajou para São Paulo e matriculou os filhos aqui no meio do ano mesmo. Mas foi de boa, sim. Na medida do possível. Na medida do possível. Foi de boa. Foi de boa. O Zé foi falar com o Estevam, falou assim, olha, eu vou sair. Eu já estava no movimento... Eu e o Marcelo já estávamos no movimento de pré-saída. O Marcelo já não estava mais à frente de igreja e nem eu. O Marcelo já tinha mais de ano... Acho que mais de ano que não estava à frente da igreja. E eu... Tinha ficado à frente de uma igreja em Santo André, aqui em São Paulo, por um ano, mas já sem função de bispo. Eu já tinha manifestado as minhas diferenças teológicas e administrativas e um monte de coisa. Então, você vai ficar só à frente de uma igreja, você não é mais bispo e... Nós vamos diminuir o seu salário e você fica aí. Aí, é assim, pede para sair, né? Nós vamos te apertar, você pede para sair. A gente não fica ruim na história. Mas eu fiquei naquele ano, eu fiquei orando para o senhor. Vê o que você quer fazer, né? Se eu sair e acabar a banda, porque o Hamilton e o Zé estão aí ainda. Vê o que o senhor quer fazer. Foi no final do ano que o Zé destampou. De 2009 para 2010. É para agora, vamos, né? Aí o Zé foi falar com ele, depois eu fui falar com ele. Falei, estou indo, Deus abençoe. Foi bacana, foi bom. Se voltasse no tempo, eu ia ter feito tudo isso aí, eu ia fazer tudo de novo. Porque foi um negócio muito legal para a banda. Acho que para o Evangelho no Brasil, naquele primeiro momento, para esse desafogo assim, para a juventude extrapolar, sabe? Foi legal para caramba. Mas agora não dá mais. Se eu ficar, eu vou adoecer. Não dá mais. Cara, tem uma coisa que eu acho lindo e aí para... Eu queria encerrar dizendo isso para você. Tem uma coisa que eu acho lindo e vocês, eu não sabia dessa história, mas existe uma coisa que eu aprendi é que quem sai junto, chega junto. Chega junto, quem sai junto. Você tem uma coisa bonita... É que você é do Exército, né, meu? Exatamente. Você também é, rapaz. Descubri que é militar, viu? Não, eu servi o serviço militar obrigatório. Não é militar. Serviço militar obrigatório. Na PE ainda, pô. Mas sabe que isso no Exército é bem... Se um paga, todo mundo paga. Exatamente. Se um sofre, todo mundo sofre. Eu acho que de maneira calada, em silêncio, o resgate já ensina. Porque hoje a gente vive uma coisa nas bandas, é uma coisa que eu tenho militado quase, no movimento gospel, essa coisa do solo, do estou só, do não dá mais para mim. E eu creio que Deus tenha propósitos e não dá para dizer que você, então, que saiu, você não é de Deus. Cara, PG é meu brother. Meu grande amigo. Eu não estou dizendo que não tenha isso. Não é essa questão. Estou falando de uma tendência. Isso é um mercado, né? O que eu acho bonito no resgate, é que vocês... Cara, olha isso que você falou. Como assim você vai sair da igreja? Se for para sair, a gente sai junto. Isso é lindo, cara. Porque é uma coisa de uma amizade. É uma igreja. É um corpo muito forte. É que comunidade é comunidade, né? Aliança de casamento, comunidade, irmandade. É tudo isso aí. Isso aí não é uma coisa que você impõe. Na renascer, e eu acho que dentro de algumas denominações, isso é imposto. Você é obrigado a ter uma aliança. E a palavra aliança é até usada muito. E aí a Ludmilla até canta isso, né? Se uma quebra de aliança te entristeceu. Mas dentro desse universo, qualquer um que não concorda comigo, está quebrando a aliança. É, pois é. E aí você está destoando completamente. Pô, você não é Deus. Você não tem a revelação de tudo. A gente é uma comunidade maior, né? Metafísica. Tem mais gente envolvida nesse negócio aqui. Mas... A gente não é uma banda, né? Se a gente fosse uma banda, nós já tínhamos trocado umas pessoas. Tínhamos botado um baterista melhor, um batista melhor. A gente... O que vocês são? Não sei. Nós é o resgate. Eu acho que é isso que vocês fazem. Se fosse... A maioria das bandas trocou de gente. Porque é difícil. Na caminhada, diferenças acontecem. E no mundo da música, as bandas são uma empresa, né? O Bom de Ove é uma empresa. É dele. O Bom de Ove é dele. E tem vários. O Deep Purple é uma empresa. Aí contrata o David Coverdale. Você vai entrar aqui. Então, contratualmente, você tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. O El Chan é uma empresa. É uma empresa. E dentro... Mas é normal isso. Qualquer banda é uma empresa. Tem investidor que investe e que recebe. Quanto deu a empresa esse mês aqui? Então, topa os músicos, topa o empresário, topa o investidor. É assim. Então, você troca os caras. É uma empresa. Mas a gente não quis abrir uma empresa. E a gente não quis ter uma carreira musical. A gente era quatro caras que se conheceu na igreja e a gente queria montar uma banda para tocar junto. Gravar uma fita cassete, fazer uma camiseta, pintar o nome. É isso que a gente queria. Não tinha mercado evangélico. Não tinha perspectiva de mercado, de ter carreira, de ter site. Não tinha nada disso aí. Não tinha nada. Não tinha nem telefone celular. Então, não tinha nada. A gente era quatro amigos. Então, não fazia sentido eu tirar um ou o outro. Deu problema? Vamos nos acertar. Vamos conversando. A gente está... Vamos andando. Hoje, o cara, quando entra para a música gospel, ele já está vislumbrando um mercado. Então, quando ele grava um CD, ele vai lá... Eu sou pastor, né? Aí, ele vai na minha igreja e fala assim, ô pastor, dá uma força para o meu ministério. Não, cara. Não é ministério. Você quer que eu dê uma força como? Você quer que eu te dê um cachê, que eu vendo o seu disco. Então, não é ministério. É a sua carreira musical. Assuma, pô. Assuma a sua carreira musical. E se eu estou pagando o cachê para você cantar, não vem aqui mandar o povo levantar a mão e falar aleluia. Não vem transformar o comércio em sagrado. Comércio é comércio. Sagrado é sagrado. Mas hoje, isso ficou muito confuso. Depois desse boom da música gospel e das gravadoras, e quando o pessoal começou a ganhar dinheiro com música, cara, ficou muito difícil conciliar essas coisas. A igreja acho que não soube lidar com isso. A gente, artista, também não soube lidar com isso. E acho que até hoje a gente ainda está batendo cabeça. É verdade. Então, acho que uma coisa é a igreja com os seus ministérios, com os seus talentos. Outra coisa é a tua vocação musical, teu talento musical. Você quer ser músico, quer tocar no El Tcham? Toca lá. Pastor, esse domingo eu estou de folga. Toca aqui na igreja. Beleza. Mas misturou tudo. Aí o cara acha que a carreira dele, que o ministério dele é o CD. Não, cara. Seu ministério não é o CD, não é o site. O seu ministério, em primeiro lugar, tem que estar ligado a uma comunidade, porque é da igreja que emanam os ministérios. Não existe ministério à parte da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça. Não tem nada fora desse universo aqui. Então não tem o seu ministério. Se o seu ministério não é o ministério de alguma igreja, não é o ministério de ninguém. A não ser que você seja pastor da banda. A banda é a sua igreja. A banda é a sua igreja. Todo domingo você se reúne e você prega para a banda. Você é uma comunidade. Mas tudo isso é muito difícil. Eu não sei se a gente vai chegar a um ponto de resolver essa questão. Eu não sei. Mas o resgate ele é, por si mesmo, esse... É um núcleo de amigos. Mas ele é um ponto fora da curva ainda. Porque quer que ele quer não, ele tem o CD, ele tem a agenda, ele tem... E mesmo assim, é um Rolling Stones, cara. É... Quando a gente saiu da Renascer, ele chamava a gente de gadareno. Os caras que estão do lado de lá. Não, que incorporem qualquer coisa, até em porco. Que incorporem gente, incorporem porco, incorporem qualquer coisa. Os caras são gadareno. Então, acho que foi isso. A gente incorporou lá no mercado gospel, agora a gente desincorporou de lá, a gente está incorporando um negócio meio espírita, sabe? Mas é bonito porque, cara, é o Daniel, é o Sabraque, é o Mesaque, é o Dinego, que resolvem junto, não, a gente vai queimar. Se vai, vamos, né? Exatamente. É isso que me parece que falta. E eu creio, cara, que vocês ainda têm muita lenha para queimar. Eu entrevistei a oficina, eu usei essa expressão, e em outras entrevistas eu falei para os caras, ainda tem lenha para queimar. É. A gente está cansado, né? É cansativo. É, eu percebi a falta de distorção, já falei, já... Não, é cansativo. A jornada é cansativa, a missão é cansativa, ela é prazerosa, satisfatória, mas ela é cansativa. Você precisa de gastar muita energia para manter a roda girando. Qual é o futuro, cara? Para onde nós vamos agora? Então, eu tenho que operar as varizes da perna direita e da perna esquerda. Você não usa o pedal duplo, tá bom. Mas eu tenho varizes, vai ter que... Mesmo não usando. Eu tenho que formar minhas filhas, uma está formando agora em odonto, tem uma fazendo metodista, educação física, tem uma que está prestando jornalismo agora, aí eu tenho que casar elas, aí eu acho que eu sossego, né? Mas a banda está lá. A banda está lá. Não, a banda é a banda. Eu acho que não vai acabar nunca. A perspectiva é assim, quando alguém morrer, eu acho que nós vamos ter problema. Nós vamos ter problema. Pode ser que a gente coloque, eu não sei, né? Mas coloque alguém só pelo prazer de voltar a tocar, de estar tocando, porque tocar é uma coisa gostosa, faz bem assim, para a alma, para a gente, faz bem. Não só espiritual. É que... Esse mundo que dá dicotomia entre mundo espiritual, mundo material, e vida espiritual, e vida material, é uma meleca, né? Porque a gente só tem uma vida, né? Então é difícil você falar de, ah, me faz bem, e a pessoa já pensa, ai, que benção, é espiritual, né? Não, me faz bem, porque faz bem para a minha vida mesmo. Então a gente gosta de tocar, mas acho que só quando morrer algum de nós que a gente para, né? Cara, ainda tem linha para queimar. Eu quero te entregar isso aqui. Estava demorando, né? Mano, olha aqui, ó. A entrevista inteira aqui, não deu ainda. Toda essa conversa foi proporcionada por causa desse livro que eu falei que ia te dar de presente, C.S. Lewis vs. Freud. É versos, não? É versos, porque você vai perceber que é versos, cara. Ah, não são escritos deles. Não, são as cartas escritas por eles, sobre temas que o Nicole Junior, que é psicanalista de Harvard, ele entendeu ser universais. A moral universal, sexualidade, a lei. Mas o C.S. Lewis trocou cartas com o Freud, não? São cartas descontemporaneizadas. Tá, entendi. E aí que ele juntou e percebeu. Opa, eles estão dialogando sem perceber. Sem estar dialogando. Aí ele joga no livro e fala, decida em quem você vai acreditar. No teísta ou no ateísta. Porque o C.S. Lewis foi um seguidor das ideias de Freud. O C.S. Lewis? Ele seguiu no ateísmo de Lewis. E aí, galera, no encontrão que nós tivemos da Cristo Salva, eu encontrei esse cara, grande Jorge, começando a bater palco. Eu não gravei. É por isso que vocês não viram um monte de coisa gravada lá. Porque a gente não gravou com resgate, não gravou um monte de coisa. Eu tomei a maior mijada do vózinho. Porque eu não entrevistei os caras. Eu tava conversando com quem? Com o Jorge Bruno. Ficou uma hora de conversa de psicanálise, de filosofia. Eu falei, cara, vou te dar um livro, mas eu quero te entrevistar. Não, não, vamos marcar. Tá aí o livro. Tá aí, ó. Amanhã tem aula de Freud. Olha aí. Você vai amar esse livro, cara. No canal do YouTube. Não vai dar tempo de eu ler de hoje pra amanhã. Mas amanhã eu vou dar uma aula de Freud no nosso canal de YouTube da igreja. Cara, quando você for cagar no banheiro, eu levo ele. Leia ele. Cara, você vai ter hemorroida. É difícil. Eu já tenho hemorroida. Não, mas você vai ter muita hemorroida. Mas vai assim, ó. Vai abrir. É? Porque o livro é maravilhoso. Ele é muito fácil de ler. Não são escritos teorizantes, tal, eruditos. Porque Freud é muito assim. Cara, mas é muito lindo. É, é muito. Aquele outro que você me recomendou lá do Feister. Feister. Ele tá escrevendo naquela língua dele lá e ele vai citando os conceitos e se você não tem os conceitos freudianos, você fica... Barro. É. Não consegue... Às vezes eu paro e vou pesquisar, né? Cara, que coisa linda. Um batera com óculos desse, cara, é muito fera. Eu tenho que ler como batera com óculos. Porque baterista não pode usar óculos. Cara, eu quero te agradecer. Obrigado pelo carinho. Obrigado por tudo. Mano, eu sei que vocês vão me questionar aí. Ah, mas o Jorge Bruno falou que conversou com os líderes da igreja e sumou uma efetividade. Mas aprendam a lidar com a falta. Isso vai ficar em falta nessa entrevista. Eu quero poder trocar ideia contigo um dia sobre isso. porque isso vai ficar em aberto e eu quero te fazer um pedido aqui. Mano, eu nunca pedi isso pra ninguém e eu vou pedir pra você. De verdade. Se eu puder... Mano, a vozinha tá aqui. Nunca pedi isso pra ninguém. Eu quero pedir pra que você nos permita um dia, você e o Zé, sei lá, todo mundo, um dia eu e a vozinha tocar com a banda uma música. Não, precisa dizer... Obviamente, eu tô falando show. Tô falando que seja um ensaio. Muito legal. Mano, meu sonho é tocar... Não precisa de ensaio porque eu já tenho tudo escrito, velho. Já tá na mão. Até as suas viradas eu faço. Essa semana eu fui ensaiar porque eu tô tocando bateria numa equipe de louvor lá na igreja. Na minha igreja. Eu fui ensaiar a cantata. Eu falei, gente, eu não ensaio, não faz 30 anos que eu não ensaio no resgate. Eu tenho ensaio com você aqui, pô. Vocês estão loucos. Não, se ensaiar estraga, pô. Se ensaiar estraga. Eu quero pedir pra uma música, eu quero sentar e eu quero tocar. Tá. Precisamos achar um lugar, né? Não, vai rolar. Nem que seja na passagem de som de um show na igreja, na casa. Não sei. Esse negócio da pandemia tá ruim, né? Mas as lives, pô. Tem as lives do resgate que vocês estão fazendo. Por exemplo, uma live, né, vózinha? Com certeza. A gente quer cobrir a live. Mano, ele toca todas do resgate. Todas. O que você toca, vózinha? Guitarra. Nós fizemos um show acústico na banda que a gente tinha junto com o PG. Na abertura do show do PG. Um dos que a gente abriu da oficina e tal. A gente fez o acústico do resgate. Só que modéstia a parte ficou mais top. Ficou melhor, lógico. Eu tenho certeza. Convidamos músicos muito top. Os caras que tocavam comigo e tal. Mudando um monte de coisa. Mas a base foi do resgate. Tu brincando? Obviamente que vocês é muito mais top. Mas, cara, foi lindo. Até os caras falaram, mano, ficou mais top que o show do PG. Você lembra? A galera vibrou. Eu sou muito fã, velho. Mas é muito fã. Eu quero tocar. A gente marca. Tá bom. Vamos fazer um vlog disso daí. E aí vocês vão ver que qualquer coisa, se for essa, eu toco. Qualquer um que vocês vão ver. aqui. É, tá certo. Estão aqui com um antiguero. O vlog é quando a gente mostra desde a saída de casa a nossa expectativa. Estamos indo lá. Tá, entendi. Vou fazer então. Cara, vamos fazer. Obrigado. Que isso, mano. Deus abençoe. Obrigado, meu. Legal. Obrigado pelo livro. Vou ler. Vou acabar de ler o do Feister. E vai nesse. Depois eu ler esse aqui. Mas esse, lembre-se, tem que ser cagando. É? Cagando é o esquema. Tá bom. Eu vou. Eu vou. Geralmente eu jogo buraco no celular quando eu vou no banheiro. É que é mais tranquilo, precisa pensar. É, é da hora. Esse livro é maravilhoso. Deus, eu tenho muita dificuldade com o C.S. Lewis. Algumas eu também tenho. É. Você sabe que eu tenho, eu li também. C.S. Lewis, quando eu li C.S. Lewis, me lembrou o Chesterton. J.K. C.S. Chesterton. Que tem um jeito de escrever que pra mim é muito difícil. É, eu não curto muito essa coisa meio Senhor dos Anéis e tal. É que é mil oitocentos, é uma erudição que os parágrafos são muito grandes. Exatamente. Eu não... E ele vai colocando tanto conceito que quando chega no fim do parágrafo eu falei, caçamos, esqueci tudo, preciso voltar. E aí, acho que é a idade. Mas eu... E quando eu fui ler Lewis, eu ganhei um livro do Lewis, o... Lendo Salmos com Lewis. Ah, eu já vou ficar desse livro. Nunca vi mais o livro de falar. Aí eu fui ler e eu senti essa mesma dificuldade, assim, que o jeito dele montar a ideia na cabeça dele é um jeito que não faz muito sentido na minha cabeça. É lógico, por isso que eu não sou um erudito, né? Mas eu vou ler. Cara, muito obrigado. Tamo junto. Pessoal, tá aí, é um papo que tinha que continuar, né, Rosinha? Mas vamos parar porque temos que parar. E Deus abençoe vocês. Se inscreva no canal, dê o seu like, faça um comentário dessa entrevista porque ainda temos lenha pra queimar. Valeu! Tchau!